Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Outra, você citou o Mastral, tem uma outra pessoa que tá fazendo sucesso nas redes aí, também falando de satanismo, que é o Vic Vanilla. Tentamos contato algumas vezes, deu uma esnobada na gente. Gente abençoada. Não é? Mas eu queria saber se você já viu ele falando. Eu não conheço direito, mas na breve pesquisa que fiz ali no Instagram, ele tava fazendo um anúncio de amarração amorosa. Se eu tiver me confundindo com a postagem, peço desculpas ao Vic Vanilla. Mas eu achei curioso, achei que pelo menos as outras coisas que eu tinha ouvido em relação ao satanismo não combinavam muito com esse tipo de ritual. Agora, o que tem a ver satanismo com amarração amorosa? Isso daí já virou uma farofa tão grande. É a mesma coisa falar Templo de Salomão, que eu já vou falar, certo? Aí você vai lá. O que tem a ver Templo de Salomão com Jesus? Primeiro que Jesus não era do Templo de Salomão, que ele foi pro próprio povo dele e não foi aceito. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Porém, o cristianismo foi baseado no judaísmo. Satanismo não faz ritual de amarração amorosa. Eu posso fazer que eu mexa com outras linhas. Se ele falar que ele mexe com outras linhas também, eu vou concordar. Mas dentro do satanismo clássico não existe amarração amorosa. Não existe adivinhação. Não existe esse papo de nego jogar cartas. É um bando de picareta que tá aí. Eu gostaria que esses picareta viessem conversar comigo. Porque eu vou desmascará-los em público, ao vivo e à aurora, pra todo mundo ver que esses caras não passam de um bando de charlatões, na minha opinião. Não que eu seja dono da verdade suprema. A verdade suprema é só o senhor Lúcifer, só o senhor Lúcifer, senhor Satã. Essas pessoas são picareta. Essas pessoas são pilhadoras de moeda, na minha opinião. Como eu falei de certos templos aí, o que tem a ver a sessão? Procura onde que está a sessão do descarrego na Bíblia. Onde é que está na Bíblia a sessão do descarrego? Onde é que está a terapia do amor na Bíblia? Leia a Bíblia e me procure. Agora, como tem sessão do descarrego na Bíblia? Sessão do descarrego eu conhecia na Umbanda, o tempo que eu ia na Umbanda. Terapia do amor eu conhecia no Candomblé, quando dava a rosa. Então você vê que é uma religião, um montante de religiões dentro, que não sabe nem pra onde vai e onde é. Onde o vento soprar, a folha leva. Então, é bem dito. Religião, formado por mãos de homens. Ah, mas o satanismo também é tá. Não, o satanismo clássico, ele não é formado como religião. Ele é uma filosofia da Europa muito antiga. Quando nós nos dividimos da igreja, nós procuramos os nossos próprios porões, as nossas próprias maçonarias negras pra fazer. Agora, a religião virou tudo. Hoje você vê aí gente que dá consulta. Quer dizer, eu vejo igrejas aí que é uma Umbanda guspida e escarrada. Um Candomblé guspida e escarrada. E talvez esse rapaz seja isso que você tá falando aí. Porque no satanismo eu provo pra você que não existe amarração amorosa nenhuma. Eu posso até ser e fazer. Só que eu sempre falo, é o tipo de coisa que eu não gosto de me envolver. Eu posso enxotar demônio, eu posso tirar. Se vamos supor que você tiver com um encosto bravo, tiver com uma coisa pesada, cujo na igreja você não vai tirar, cujo na Umbanda você não vai tirar, você pode vir falar comigo. Deixa até meu número. Você pode vir, vocês podem vir conversar comigo. Uma consulta espiritual pra ajudar a pessoa, pra pessoa que tiver com problema de saúde, dar uma palavra pra ajudar. Agora, eu amarrar uma pessoa com a outra, eu sou contra. Primeiro que já é contra a própria lei da natureza. Como é que eu vou amar? Eu vou induzir uma pessoa a amar a outra, sendo que não ama. Então isso é sequestro. Pra mim é um bando de sequestradores, você entendeu? De amor. Porque o amor tem que partir natural. Quando você fala bruxaria, começa que eles estão errados aí. A bruxaria, eram cientistas da natureza, eram pessoas que elas viviam do natural. A bruxa de Évora. Ah, mas eu quero amarrar fulano. Ela falava, eu posso até te amarrar, mas você sabe que vai durar tanto tempo, não vai ser natural. Deixa a natureza trabalhar por você. Então eu trabalho pelo pró da natureza. O meu diabo é um diabo bom, você tá me entendendo? Não é nada forçado como as pessoas estão fazendo aí. Ultimamente, infelizmente, vocês são rapazes sérios, alguns colegas da gente são sérios, mas infelizmente o YouTube tá dando voz pra muita idiota, cara, pra muita gente aí que nunca apareceu, aí tá aparecendo, nego dizendo que é ex-pai de santo, ex-não-seu-quê, ex-mãe de encosto. Um dia eu falei pra uma mulher que saiu lá dessa igreja aí do templo de Salomão, a senhora não é mãe nem de encosto, quer dizer, ela é de santo. A senhora deve ser mãe de purga, porque ela não disse que a senhora vive, minha senhora. Pode falar mentira. A mulher foi lá no altar, contou uma puta mentira, que era dona de sítio, ouvindo a televisão. Dona disso, dona daquilo que tinha avião. Um belo de um dia, eu fui lá no Braz, lá eu vi ela atravessando pra pegar o cometão, o ônibus. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vai contar mentira pra vaca roncar e boi dormir em outro lugar. Entendeu? Nem eu que sou artista, que tô aqui no Brasil, que eu consegui tudo que ela falou em tudo esses anos aí. Não, a mulher já era... Da noite pro dia que ela se converteu pra Jesus, ela já tinha empresa de ônibus, empresa de avião. Ora, meu, então ela deve tá vendendo maconha, essa filha daqui. Droga, heroína. Polícia Federal, no pé dela, por favor. Doutor Carlos, vai lá. Ah, tem coisa aí, entendeu? Tem umas coisas que não colam você, entendeu? Não colam. É igual esse assunto do rapaz aí satanista fazendo amarração. Ah, pega a mão. Aí, outro dia eu vi um outro aí também que disse que era da quimbanda, que disse que era do satanismo. O que tem a ver quimbanda com o satanismo, gente? A quimbanda é um movimento dentro da umbanda, saído da umbanda, que chama-se batida de caboclo, certo? Que não é umbanda nem candomblé, é misturada, chama mistiço, miscigenação de mistiço, que foi nascido na Bahia. Eu conheci, eu conheci um senhor que eu já fui da quimbanda, o maior quimbandeiro, que chamava assim Senhor Alício de Paula, de Cachoeira de São Félix. Depois foi morar em Nazaré das Farinhas, que é terra de Macumba, que eu andei muito em cima disso, eu estudei muito sobre isso. Umbanda é uma coisa, candomblé é outra coisa, quimbanda é outra coisa. A umbanda saiu do candomblé misturado com o catolicismo. A quimbanda saiu da umbanda e veio formar corpo, mas não tem nada a ver com o satanismo, eles cultuam Exu, Exu não é o diabo. Pronto. É bem claro assim. Exu significa garoto de recado, tá? Tem quimbandas que trabalham com ogum, tipo ogum, choroquê, mas é um outro conceito. Eu conheci na Bahia, uma só, uma só, porque era meia branda. Agora a quimbanda pura só trabalha com Exu e Pombogira. Agora outro dia eu vi esse rapaz aí, eu falei, não, virou uns negócios aí, aí depois é engraçado, que começam a acontecer uns fatos diferentes, aí o negro fala, tá vendo, é o diabo, é o diabo que veio pra matar, roubar, não é a pessoa mais destruída. Você entendeu? A pessoa mais destruída, que nem quando eu, eu carquei moleiro no Fantástico, o Fantástico saíram tudo mijado de dentro da minha sala lá, que até hoje eu tô esperando eles voltar pra vir me fazer uma entrevista comigo, depois foram mostrar a imagem do Marco lá, levar o padre Quevedo lá, que pros desinformados achou que ele me venceu, que eu acabei com ele, que tudo que eu falei que ele ia morrer, pois ele morreu do que eu falei que ele ia morrer, e o que aconteceu com ele, aconteceu, e tudo que eu falei veio acontecer, e vai acontecer muito mais ainda, porque eles acharam que eles tiraram a farofa com a minha cara, eu desmascarei, foi o Quevedo, não foi só uma vez só, eu desmascarei o Quevedo na Marcel Budesmith, no Ratinho, na Luciana Gimenez, depois do Fantástico, depois do Fantástico, foi uma casa de umas 10 emissoras, desmascarando esse homem aí, e os canalhas de plateia, mandando me vaiar, eu porque a verdade que eu falei, é que a verdade dói, né cara, porque quando você fala a verdade, a verdade dói, você entendeu? Então hoje nós temos muita gente aí, dizendo que é o que não é, você entendeu? Abre o olho e esconde a carteira, que nem satanismo não é dinheiro, não é tudo isso que as pessoas falam não. Transcrição e Legendas por Quintena Carta